A Comum acabou? Jura por Deus? Só agora só aditivado e mais nada Galera, a Comum acabou de acabar, primeira mão aqui Meu Deus do céu, tô parecendo o Jornal Nacional Acabou a Comum? Já, só tem aditivado Sério, velho? E agora? Lascou então, fudeu, hein? Só tem aditivado naquele papo, fode Galera, é o seguinte, eu tô aqui no trânsito da minha cidade Quero mostrar pra vocês como é que tá a minha cidade pós-eleição, tá ligado? Hoje é segunda-feira e eu não tô aqui de lado nenhum de partido Só pra vocês entenderem, tá gente? Eu não tô aqui falando de partido nenhum Eu quero mostrar pra vocês como é que tá a BR aqui na minha cidade Eu não sei se na sua cidade tá parada Mas eu ouvi dizer que aqui tá tipo interditado tudo Eu sou do sul, tá ligado? E os postos de gasolina tão dizendo que tá tudo cheio E o meu carro tá, mano, pra bater reserva Eu preciso trabalhar, eu não sei como é que vai ser a parada, tá ligado? Mas eu vou mostrar pra vocês Ó, vocês podem ver que o meu carro não tem muita gasolina e tal Hoje é uma segunda-feira Provavelmente eu tinha que trabalhar a semana inteira, né gente? Não tô falando se é certo ficar parado Não tô falando se é errado ficar parado Não é nada disso, tá gente? Não vem me criticar aqui não Eu quero mostrar pra vocês simplesmente como tá a minha cidade Então se você tem curiosidade de saber como tá a Balneário Camboriú pós-eleição Vem comigo que eu vou te mostrar agora E olha só, gente, eu já tô perto do posto sonho meu Pra quem não sabe, eu trabalhei nesse posto durante dois anos, tá ligado? Deixa eu abaixar o vídeo aqui Trabalhei nesse posto durante dois anos E olha lá Dá pra ver que a fila não é das menores, gente Tá grande ali, viu? É, rapaziada, não é brincadeira não Pelo jeito, a fila tá grande, viu? Vou passar ali só pra gente ver Ah, meu Deus, será que vai acabar a gasolina nesse povo tudo aqui? Pai do céu, eu tô me lascado Ê, meu Brasil! Olha aí, gente Não, e olha a fila aqui Nossa, gente, olha ali O povo tá fazendo fila mesmo pra você Esse aqui é tudo carro ligado pra você, ó Esse é um dos postos, tá? E ainda não é um posto no meio da cidade Não é um dos postos mais movimentados da cidade Tem posto lá no meio da cidade Que, tipo, deve tá bem mais cheio, tá? Eu vou lá no outro posto sonho meu agora Que é o posto Brava Lá a gente vai dar uma olhada como é que tá também Na volta, a gente passa e vai pela BR Dá uma olhada lá pela BR e tal Pra gente ver como é que tá o movimento e tudo mais Então é isso Vem comigo, acompanha aí E comenta aqui embaixo se na sua cidade parou também Se na sua cidade fez fila nos postos de gasolina Se na sua cidade a galera ficou feliz Ou ficou triste com o que aconteceu nas eleições Eu não posso demonstrar felicidade Muito menos tristeza aqui Porque senão você já vai falar que eu tô de um lado e do outro, né? E como eu nunca falei de política no meu canal Não vai ser agora que eu vou me posicionar, né? E olha só Mais um posto e mais filas, gente Aqui a fila tá grande, viu? Olha só Meu Deus do céu Olha que bom Cara, esse aqui tá cheio Todas as bombas, ó Aquele ali tá cheio pra caramba, galera Vamos passar em outro posto agora pra gente ver Ali é o posto que eu trabalhei também Então vamos lá da morada Eu vou perguntar pra eles também Tipo, meu Vai ficar paralisado mesmo? Caraca, se a pessoa para pra fazer greve O outro lado fica puto Se a pessoa não faz greve nenhum O lado dela fica puto Caraca, gente Ficou bem dividido mesmo essa loucura, né? Aham Caraca Não, e hoje ainda acordamos com o Instagram bugado, né amor? Gente, você viu que o Instagram bugou tudo? Eu perdi uma parte de seguidor no Instagram também Não sei se vocês perdeu Mas é isso, ó Estamos chegando em outro posto aqui agora Esse é um vídeo mais simples, tá gente? É só pra mostrar pra vocês Como é que tá a situação aqui na minha cidade E mostrar E eu quero saber com a galera, né? Como é que tá a situação da cidade desse Bom, galera, ó Tudo isso aqui É fila pra entrar no posto Como é que eu vou entrar no posto aqui agora? Tô lascado, velho Meu Deus do céu Vai dar ruim aqui, ó Meu, cara Olha assim, ó Tô andando como se fosse corredor da moto Pera aí, gente Eu preciso entrar Não, eu vou entrar Foda-se Vou entrar até pela contramão Então, filma aí Vou encostar ali, ó Galera, vou encostar ali Que se eu entrar no posto ali A galera vai achar que o babacê Que o fulinho enfiou deles, tá ligado? Nossa, aí vai todo mundo vaiar você Aí, meu Vou apanhar feio, tá ligado? Mas a fila tá grande Ah, eu acho que eu vou por ali Eu vou estacionar ali, ó Não vou estacionar aqui, galera? Meu Deus Você vai ser banido Eu vou ser vaiado É Vou ser muito vaiado Calma aí, gente Calma aí Eu vou ser vaiadaço Nossa, velho Eles vão começar Vou só estacionar ali Eles vão começar a buzinar, amor Não, eu já tô até avisando um pouco Que eu só vou estacionar Meu Deus Não vai achar que eu tô furando fila Que medo Meu Deus, já tão me olhando, gente Claro que tão Tá todo mundo de olho em você já Achou que eu ia furar fila, né? Ô, patrão O que que tá acontecendo, homem? Ah, rapaz do céu Galera, então é isso Vamos lá ver o que que tá rolando aqui Velho do céu Olha isso A fila tá gigante lá atrás Aqui tem gente pra caramba Aqui tem gente pra caramba Ali tem gente pra caramba Meu Deus do céu Vai acabar a gasolina mesmo Vai acabar a gasolina, viu? É, eu fui esperto Eu vim pelo cantinho lá E entrei aqui Mas eu não furei fila, tá, gente? Antes de vocês comentarem Eu não furei fila A fila tá grande lá atrás Eu vim pra estacionar E pra mostrar o que que tá acontecendo Na minha cidade Então é isso, ó Cara, eu vou perguntar aqui Pros frentistas Como é que tá a situação Vai acabar a gasolina? Vai acabar Tá zoando Vai acabar? Não, não fala isso não, pô Meu, galera Vai acabar mesmo, velho Tá frio o negócio, hein? Eu vim aqui só pra mostrar pra vocês Ô, eu vim aqui só pra saber, Carlos Ô, vai acabar ou não? Já tá acabando já Tá zoando? Mas vai deixar secar tudo? É? Sério? Eu vou ter que botar então Vai, vai, encosta na fila Pelo amor de Deus Tá frio o negócio, viu? Não, não vai encostar não Tô zoando Pai do céu Amor, fiquei sabendo ali Diretamente do frentista Que vai acabar a gasolina Vai mesmo? Vai E ó, fila tá grande Ele falou que já tá acabando a gasolina Ou bota agora Ou vai acabar E agora? Não sei, cara Eu vou ter que furar a fila aqui, ó Furar? É, eu vou ter que furar Tô jogando Eu não vou furar Caraca, velho Mas é isso Não sei o que que eu faço Então é isso, galera Eu vou tomar uma decisão ali Vou ver o que que eu faço Caraca Caraca, caraca, caraca A Comum acabou A Comum acabou? Acabou Jura por Deus? Só agora só de Tivaro e mais nada Puta que pariu Galera, a Comum acabou de acabar Primeira mão aqui Meu Deus do céu Tô parecendo o Jornal Nacional A gasolina acabou Acabou a Comum Puta merda, velho Rapaz do céu Acabou a gasolina, viu? Vocês ouviram falar ali, gente? Acabou a gasolina do posto Meu Deus do céu Fiquei sem gasolina também Agora lascou Deixa eu vou dar um Vamos ver o que vai acontecer aqui Meu Deus Ô, ele falou que já acabou a Comum Já, só tem a ativada agora Sério, velho? E agora? Lascou então, fudeu, hein? Até ativada naquele pacote Nossa, velho Mas é real mesmo Acabou, acabou Acabou, acabou E o caminhão não veio hoje, tá? O caminhão não veio hoje Quando que veio o caminhão? Não tem previsão Não tem previsão? Tá parado tudo mesmo? Parado tudo Como que você deixou acabar a gasolina? Como é que você vai vir trabalhar sem gasolina também? Não, não vende a pé e bicicleta É, galera O bagulho tá doido, viu? Tá parado tudo Tá, esfora Vambora Deixa o like Tamo junto Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo Comenta Que eu já vou gravar agora a parte 2 Só que se tiver muito like E muito comentário nesse vídeo Eu vou soltar a parte 2 Fechou? Bora pra outros postos E bora pra BR Vou mostrar tudo pra vocês Meu, pareceu no jornal Que é isso Deixa o like Fui Tchau 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 Tchau